E olha, atenção, um apetrecho fundamental na pesca de praia e que pode inclusive determinar o sucesso dela é o famoso chicote. E fazer um chicote pode se tornar uma interessante atividade para desenvolver aí as habilidades manuais. Tome nota! Para fazer o chicote será preciso de dois rotores, um saque rápido, quatro miçangas e dois tipos de linha. A principal e a segunda linha. Bom, nós vamos agora aprender aqui a confeccionar um chicote ou rabicho, que alguns chamam, com o nome de saque rápido. Ou seja, utilizando um rotor, que é esta pecinha aqui de aço, de saque rápido. Nós vamos apresentar a vocês um modelo, que é este aqui, com um metro e meio mais ou menos, usado basicamente em caniços acima de três metros e sessenta. Três sessenta, quatro e vinte. Quando você tem um caniço menor, de dois setenta até três e trinta, normalmente se usa, este tipo de chicote, com um metro e vinte em média. Após a medição aqui, eu preciso fazer um nó, que é o nó que nós podemos observar aqui, que é o que vai ser responsável por guardar a nossa chumbada. Bom, então agora vamos fazer na própria linha, que nós cortamos e medimos, né? A nossa laçada para a colocação da chumbada. Dobramos a linha em dois, pegamos bem na ponta e vamos agora proceder às duas voltas. Primeira e a segunda. E agora puxamos. O acabamento do nó é importante. E esse acidente aqui, mais uma vez, é cortado com o nosso cortador de unha. Aqui nós vamos ter a laçada pronta para a inserção da chumbada. Mais uma vez para vocês, a laçada é colocada por dentro da alça e passamos por dentro do chumbo. E pronto, ela fica assim. Além de já termos o local para botar a chumbada, a partir de agora, pegamos a outra ponta da linha e vamos colocar a primeira miçanga, que não deve ser de fato muito grande, porque era apenas uma proteção no aço. Coloquei a miçanga. O rotor deve entrar na posição em que este bico aponte sempre para a chumbada. Um dos erros comuns daqueles que adquirem isso aqui em loja é que não sabem se devem usá-lo assim ou assim. E eu digo a vocês que é importante que vocês usem sempre com isto para baixo, porque é nessa posição que vamos colocar a linha do anzol. Então, portanto, como o chumbo já está na outra ponta, vamos inserir o nosso rotorzinho com o biquinho para baixo. E vamos colocar a segunda miçanga. Colocando a segunda. Bom, agora que nós posicionamos as miçangas, os rotores, na ordem adequada, fizemos já a laçada de cima e a laçada de baixo com a chumbada, nós temos todo o conjunto já bem preso, ou seja, sem condições de fugir, fazendo com que a gente precise agora somente fazer os nós, que vão fazer com que esses rotores fiquem fixos no nosso chicote. Na verdade, eles vão ficar fixos, mas vão ter uma mobilidade através do nó que nós vamos colocar. Vamos usar uma segunda linha, que não é essa, fazendo um nó por cima desta linha, segurando este lado aqui dessa miçanga e o outro lado dessa miçanga. E fazendo o mesmo no outro conjunto, um nó aqui e o outro aqui. Com isso, nós vamos ter nesse conjunto quatro nós de correr. Esse é o nome dado, o nó de correr, porque ele vai correr um nylon por sobre o outro, fazendo com que possamos posicionar a nossa base, onde vai ser colocado o anzol, por todo o nosso chicote. Vamos colocar por cima e criar aqui uma laçada. Eu seguro com a minha mão esquerda, no caso, porque eu trabalho melhor com a direita, e vou usar essa ponta para ficar passando a linha por sobre as duas, retornando pelo buraco. Eu uso as duas mãos, passo isso aqui mais ou menos umas quatro vezes, ou cinco, não precisa ser exageradamente. Depois disso pronto, eu vou puxando as duas lados, formo aqui o oito novamente, que vocês estão vendo. E isso aqui vai sendo puxado e apertado cada vez mais. Esse nó tem que ser apertado para poder se testar, né? De que jeito ele vai estar correndo. Agora, então, nós vamos pegar o nosso anzol, que já está aqui emendado na linha. Vamos escolher aqui uma distância segura, uns 40 cm que nós sugerimos, e vamos fazer o tal nó cego com seis voltas. Pode ser cinco, seis, sete, não há um padrão. Nós precisamos engordar o nó para que ele entre ali. Então, passamos uma vez, duas vezes, três vezes, e assim por diante. Quatro, cinco... Achando que o nó já está devidamente gordinho, né? Nós vamos começar a apertar e deixá-lo desta forma, bem gordinho, né? E com o auxílio, mais uma vez, do nosso cortador de unha, deixamos a beiradinha. E agora, com este nó engordado, vamos de novo para o nosso rotor, inserir este nó por este buraco aqui, este triângulo, desta maneira. Seguramos a ponta inferior e fazemos com que a linha venha parar aqui, nesta pontinha aqui. Com uma pressão... Faz até um barulhinho. A linha vem parar aqui embaixo. Ou seja, a linha que segura o anzol permanece aqui, tendo o seu giro liberado. O anzol continua girando. Além do que, o rotor gira em torno do eixo principal. Bom, colocamos o anzol no rotor de baixo. Colocamos aqui o anzol no rotor de cima. E agora, vamos atentar ao detalhe de que devemos colocar os rotores, posicioná-los de modo a que eles não embolem. Ou seja, o adequado é fazer com que o anzol que vem de cima não chegue a pegar o início da linha do anzol de baixo. Portanto, como está aqui, está correto. Não há como embolar. Se isso aqui estivesse assim, começaria a pegar no outro anzol e você embolaria o seu conjunto dentro d'água. Provavelmente sem pegar o peixe.